Fala galera do Youtube, Beleza Brasica aqui com vocês e galera bem vindos a mais um vídeo aqui de GTA V na nossa DLC The Contract Galera já to iniciando aqui a missão aqui, nosso segundo tópico aqui que é do Country Club aqui que a gente vai fazer 3 missões nesse segundo tópico aqui Já comecei aqui, desse naipão pro vídeo não ficar muito longo pra gente já fazer essa outra parte aqui pra gente já pegar a segunda parte da cópia do disco do Dr. Drew Das faixas musicais né, sai para o terror com meu cartário e fora Galera mudei meu personagem tá, porque quem me conhece de verdade sabe que eu mudei meu cabelo, eu tinha cabelo longo igual meu personagem Eu fiz uma mudança e aí aqui no jogo eu também mudei, e a roupa estilo japonesa que eu gosto de pintura japonesa Olha, vamos lá, comecei a ir para o Clube do Pacífico do Country Club, nós estamos em contato, ok? As pessoas entenderam né, que o GTA é cheio de easter eggs e de referência Ei mano, me diga o que está acontecendo, ok? Quem mais, eu coloquei aí nos comentários Tudo bem? Então, vasão, usam o que eu te dava para o nosso canal de segurança E o que eu vou gravar para nós? Que isso também deve ser um vídeo para nós Ele já está me divertindo um pouquinho também por causa que eu tinha que resolver umas coisas, mas eu não deixei vocês sem vídeos, eu gravei Fall Guys com a Vitória, a galera gostou muito da participação dela no GTA, aí eu trouxe ela no Fall Guys também, já temos dois vídeos aí, a galera tá pedindo mais inclusive de Fall Guys com ela, ou de outro jogo também, talvez Fortnite aí e tal, a gente tava vendo aí a Vitória, sempre quando ela tá livre aí ela grava os vídeos comigo e que ela participa aqui do canal, eu agradeço a todo mundo que tá aí fortalecendo e todo mundo aí que gosta da presença dela aí, ela é uma pessoa top demais, top demais. Aqui é o leitor de acesso para obter a acessão da sala de vigilância deles. E aí Não, não, não Não, 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 não Hijo de puta! Oh, shit, dude! You're dead! Get on the floor! You motherfucker! I'll kill you! Agora é... Vou hackear aqui o Terminoto Segurança que com certeza deve ser de letra. I'll kill you! É, fala aí que era de letra. Old... Old money. Old money. Old money. Arregando Ok, vamos lá Ok, você só quer seguir Parece que está em um passeio desde que foi flagrado Então, nós temos que assumir que o data não está em português Só mantém sua distância e veja onde vai Ei, olha, se eles veem você e ficam fechados Faça o que você tem que fazer para ter alguma informação sobre aquele motorista Faça sua a** Faça sua ID e traz a sua volta Fala 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 Eu vou investigar o proprietário, mas eu diria que voltar para agora. Ok, tudo bem. Vamos encontrar um bom motivo para voltar aqui. E o código de acesso para esse jogo. Por isso. Olha, vamos encontrar quem é que 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 é. Beleza? Estamos em contato. aqui então vou voltar lá pra agência agora que você vai me ligar de novo né lógico você sabe que é papo rápido que a tese ligar o que você tem para nós naquela mansão? Então, ela pertence ao Ben Brooks, investidor de cripto. Bilionário, claro. O que você quer com a música de Drey? Sim, é estranho, certo? Então, eu fiz um pouco de pesquisa e parece que ele quer usá-la como um NFT. Você acha que ele vai vender essa coisa ou o que? Sim, ele está colocando uma reunião exclusiva em seu lugar para fazer uma premiação mundial e colocá-la para a agência. Oh, porra! Ok, então veja, vamos nos associados nessa lista. Então, vamos embora. Já temos foto das pessoas. Ah! 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 Help! Oh, help! But I don't even know you! Please, please, please! I'm not done with this life! Ah! Alright, guys. I wanted to do it in a way, but... What the fuck am I doing? You understand? Look, head back to the office. I got to talk to him about those access codes. And remember to take his car to the auction. We'll leave it in the garage for you. We got to the car. We just got a car. We got a car. Now we got a car. a nossa agência agora que você só fica com esse carro que eu vou tomar mano esse carro que já é nosso já pegamos imagina a gente desse rolls royce aí já que a gente pegou ele lá na casa do cara não sei o que vai acontecer não mas vamos aí galera vamos aí firmão e para a próxima missão aí ó a mala entrou de pé neto na festa deixa eu ver esse carro aqui dá pra me usar agora dá nada só vai ficar aqui de enfeite eu vou comprar um depois vamos embora recupera a música roubada do doutor dele na mansão ritmo então não vai voltar naquela mansão né então galera missão aqui é a gente pode fazer com os amigos é eu sempre tô fazendo ela sozinha vocês sabem que é sempre é o a missão final né ouvir o rosto da partida tô fazendo sempre sozinho já tão ligado aí ó tá inicial colocar um coletizinho aqui boa confirmar definições é tem dificuldade só para eu lembrar não tem não é de primeira pessoa não câmera não nem vamos embora jogar sim iniciar serviço sozinho vamos lá e aí a beleza por ora tá bacana galera eu vou colocar esse aqui o ricardo porque isso aqui tá muito estilo James Bond, porém, de cor ao contrário, né, porque o James Bond é preto com branca e eles inverteu. Inclusive, eu tenho essa roupa. Eu acho que nos outros vídeos vocês tinham me visto desse smoking nessa beca aí. Então, a gente vai com ela mesmo. Então, vamos lá, fazer essa missão e encerrar o vídeo hoje com essa terceira aí. É uma questão de negócio de atendimento dentro, mas não se preocupe. Então, galera, olha o naipe da... não, olha o naipe da festa na mansão do cara. Tudo quieto no canal de segurança. Olha, só fique legal. Blanda-se, como beber alguns coquetelos ou alguma coisa. Só... mantenha o seu telefone na, eu vou usar para tragar onde a música está. Ei, olha, eu vou deixar eles te ver em casa, tudo bem? E aí? E aí? Esse DJ não está fazendo nada. O equipamento está tramação de música de onde outro. Ah, eu vi que ele está foda, né? Parece que... Vou tentar recuperar a realidade agora. Ok, eu fiz um pouco de descoberto na rede dele. Vocês estão tão perto da parte, mas eu ainda preciso. Ok, chode, o que você acha, Drey? O que você acha, Drey? Eu acho que fizesse o que está aqui. Minhas fotos não são vendidas. Fiquei todo mundo, eu quero enviar uma mensagem. Ok, você ouviu o cara? Ei, come de graseir toda essa coisa. Isso deveria levar a boca e abrir. Bem, isso deveria ser bom. Estou quietinho na minha e os caras já descobriu o que é. Não! Não! Ah! Uou! O que é isso, pessoal? O que está acontecendo aqui? Isso é louco! Todos estão aqui! Calma! Eu tenho! Eu estou com uma f*** de bolha. Não! Crick! Ah! Time out, ok? Time out! Eu estou com uma f*** de bolha agora! Eu tenho ele em cobertura! Não pare de chegar o cara não, velho! Parece que o nosso parceiro foi o seu militar privado. Ei, vocês ouviram isso? Vocês melhoram se caçar. O que é isso? O que é isso? Eu estou com uma f*** de bolha. E isso é o que vocês fazem! Não! Vá! Não! 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 Eu não estou com medo! O que é isso? 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 O que é isso?